Ah não, mano, na moral, cara, pelo amor de Deus, como é que tem gente entrando? Eu já tô com raiva nesse jogo, eu tô com ordem desse jogo, como é que tem, nego, entrando na minha sala, se eu não pedir pra ninguém entrar na minha sala, pô, pelo amor de Deus, por favor, quando der pra jogar com vocês, eu jogo com vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meu parceiro, eu tô procurando os jogos de PS4 com os maiores preços e segurança, achou aqui na Ivan Games, links na descrição. E aí, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Luan Gameplays, mais uma vez, e hoje, galera, eu tô aqui com Fortnite, meu parceiro, Fortnite lançou aí a atualização do Thanos, tô ligado, mano, maluco aí, destruiu toda a Liga da Justiça, tá ligado? E meu parceiro, nós vai tentar enfrentar ele, vamos tentar virar o Thanos, tá ligado? Vamos tentar virar o Thanos, e é isso aí, parceiro, vamos que vamos, eu não desisto até virar o Thanos, viado. Bom, galera, vamos nessa, mano, olha só, nesse modo de novo, nesse novo modo aqui, tem essa cratera gigante aqui, que eu não tinha no jogo, tá ligado? Eu não sei como é que eu viro o Thanos, eu crente, crente, crente que era arma, cara, meu Deus, que que é isso aqui, velho? Que que é isso, cara, meu Deus, vamos nessa, vamos nessa, tem gente lá dentro, tá ligado? Tem algumas pessoas ali dentro, vamos tentar pegar alguns utensílios, a gente vai ter que quebrar isso aqui, velho, pra conseguir entrar. Beleza, um convite Fortnite, cara, eu não quero jogar Fortnite, cara, vambora, mano, todo, todo dia um convite Fortnite diferente, cara, eu fico, ah, não, velho, não, 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 eu acabei de enxergar! O problema, mano, é que, tipo assim, cara, é muito difícil, eu não consigo, opa, oxi, oxi, da onde que tu veio? Da onde que tu veio, demônio, sai daqui, velho, Pikachu, BR, what the fuck, da onde? Da onde que tu veio, cara, sai daqui, velho, sai daqui, sai, meu Deus, mano, como é que tira o maluco daqui, velho? Alô, o cara veio se impedir, alô, alô, eu nem tenho esse cara adicionado, mano, alô, Fortnite, como é que tira isso aqui, velho? Mano, eita, ah, aí, aí, pelo amor de Deus, desculpa aí, Pikachu, mas pelo amor de Deus, né? Bom, galera, voltei aqui, e agora, moleque, agora a gente tá de Renatinha, agora eu consigo fazer isso aqui, na moral, velho, nunca perdi de Renatinha, jamais! Vamos que eu não, Renatinha é brabo, parceiro, Renatinha é brabo, sabe por que Renatinha é brabo, filho? Olha o rabetão de Renatinha, meu parceiro, Renatinha tem um rabetão, filho, Fortnite, tá ligado? O bagulho é brabo, garoto, vamos que vamos, vamos ver se com ela, pelo menos, dou sorte de pegar um loot bom, velho, porque esse jogo aqui não é estratégia, é sorte, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já vi, nego, caindo e pegou, ó, 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 já pegamos uma arma azul, tá ligado? As armas azuis são muito boas aqui, ó, ó, aí, ó, aí, ó, olha a sorte batendo, tá maluco de Renatinha, eu nunca perdi, meu parceiro. Vamos que vamos, olha a sorte batendo, pegamos um coisa dourado aqui, só vem coisa boa, hein, só vem coisa boa, One Piece. Nossa, nem, caraca, menor, olha isso, vem, ó, 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 que viado, olha isso, é Renatinha, só foi eu colocar a Renatinha, meu parceiro. Chegamos aí, ó, olha aí, cumpadi, pelo amor de Deus, pegamos um colhete especial e olha, moleque, quem vai ser a primeira vítima? Quem vai ser a primeira vítima do pai? Vocês sabem que eu sou o maior sniper do Brasil, meu parceiro, não tem pra falha, hein, não tem pra ninguém, parceiro, cadê? Mete a cara aí, mete a cara aí, meu parceiro. Quero ver, hein, quero ver, outra vez, se eu sou, ó, 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 vem no bão, vem no bão, vem no bão, ah, velho, caralho, que mentira, que mentira. Caraca, eu tô morrendo pro primeiro jogador, velho, isso é humilhante. Moleque, cheguei na moral, eu tô muito puto com esse jogo, eu tô muito puto com esse jogo, tô aqui com o Flavinho Rapunzel, pra quem não conhece o Flavinho Rapunzel, porque o cabelo dele é, cabelo dele é, é lourinho, tipo o Rapunzel, tá ligado? Mas o moleque é brabo, tá ligado? Não deu com o Renatinha, com o Renatinha, mas o Flavinho Rapunzel, meu parceiro, Flavinho Rapunzel é o mais brabo de todos, meu parceiro, vamos aqui, vamos cair na fazendinha, que eu tô ligado, vocês deram uma calma aí, quando eu fiz uma live aí, que a fazendinha é o que daí tem bom, parceiro, vamos que vamos pelo telhado, que tem tipo assim, pelo telhadinho, tem como nós, nós achar uns utensílios, ó, não tem nada aqui, meu Deus, ah, mano, pelo amor de Deus, não tem que coisar na porra da fazenda, mas não tem nada na fazenda, só tem madeira, aqui tem bala, tem tijolo aqui, mas não tem arma, velho, pariu, pelo amor de Deus, galera, vamos que, vamos pegar os utensílios, já que a gente tá na fazenda, vamos pegar os utensílios, vamos pegando os utensílios, nossa senhora, caiu muito longe do negócio, meu parceiro, meu Deus, nossa, mano, viajei total, viado, caiu muito longe da zona segura, meu parceiro, vamos que vamos passar pela plantação de agrião aqui, tá ligado, aproveitando, vamos ver aqui pra ver se a gente consegue achar alguma arma, alguma coisa que a gente não encontrou nada, mano, a gente tá no meio, nossa, isso tá muito longe, meu irmão, relaxa que Flavinho Rapunzel é a pica, meu parceiro, vamos que vamos, vamos o seguinte aí, tá ligado, dá pra ver ali, não sei se dá pra vocês verem ali em cima, tem um bagulho do Thanos, viado, tipo assim, o meu objetivo aqui, é pelo menos matar o Thanos, ou pelo menos ser o Thanos, então vamos que vamos, tá ligado, pra gente tentar conseguir pegar essa manopla aí, porque o evento não é fixo, ele vai desaparecer daqui a pouco, então vamos que vamos, parceiro, se você tá vendo, essa gameplay provavelmente seja o Thanos, ó, ah, moleque, então eu tô falando do futuro aí, mas é nó, parceiro, vamos que vamos, e cadê, ó, 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 nem queria, pistolinha azul, meu parceiro, essa pistolinha azul aqui é muito forte, Nossa, a gente vai ter que Meu Deus, tem que ir embora daqui, velho Olha lá, filho Primeiro alvo, calma aí Na surdina, na surdina Vamos na surdina Ele nem vai ver ele chegando Ele chegando, vamos lá Ó, 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 otário Noob, lixo Até que enfim eu não morrer Ai, meu Deus, ai, meu Deus, não, 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 não Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Não, calma aí, velho, não, não, não Caralho, não, porra Filha da puta Ah, mano, que isso, velho, o bagulho tá indo muito rápido Velho, por favor Por favor, nuvem, filha da puta Vai tomar no cu, filha da puta Não Vai tomar no cu, vou jogar Free Fire